Aplausos Você passou da conta e me tirou do céu Você fez tudo errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi a minha vida e a sua Não dá mais, não valeu Dessa vez você me perdeu Deixa a mala pronta, arrume as suas roupas Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta Não dá mais, não valeu Dessa vez você me perdeu Deixa a mala pronta, arrume as suas roupas Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Não dá mais, não dá mais Deixa a mala pronta, arrume as suas roupas Pode ir embora Pode ir embora que eu arranjo outra Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta